Eu preciso aprender um pouco aqui Eu preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Suas asas Deus cuida de mim Eu amo a Sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Suas asas Deus cuida de mim Deus cuida de mim Se na vida não tem direção É preciso tomar decisão Eu sei que existe alguém que me ama Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Sabe, sabe? Sabe, em meio à crise Em meio à crise que a gente está vivendo Como sociedade Saber que Deus cuida de nós É algo que conforta o nosso coração Então, se você está assistindo este vídeo agora Tenha certeza de que Deus está cuidando de você Então eu quero que você cante comigo esta canção Declarando com autoridade Com fé Que Deus está cuidando de você Independente da circunstância E cenário que você está vivendo neste momento Levare comigo Deus cuida de mim Porque eu sei que Ele me guarda Debaixo das Suas asas Diga Deus cuida de mim A sombra das Suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Ele cuida de você em todo o tempo Crie nisso Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Suas asas Deus cuida de mim Eu amo Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim